Música Um carro a qualquer um tem Campeão não é quase todo mundo não Ô Gabriel Ô Gabriel Ô Gabriel E o outro cantarinho Mas é mesmo É mesmo Ele perdeu ainda A senhora é isso É que já é o parágrafo Agora tem que fazer o melhor fase É fácil É fácil É fácil A segunda fase Aquele dia Não é Não é É terceira fase A terceira Olha isso é melhor que um carro Viu Um carro todo mundo pode comprar Agora ser campeão Né Gabriel Um carro quase todo mundo pode comprar Agora ser campeão Entregando o troféu para os vice-campeões Sincla do Espírito 2 Ao capital da equipe Por favor passa a frente A seguinte Aplausos Os inimigos Aplausos Aplausos E aí, Perol! E aí, Perol! E aí, Perol! Perol tá chorando? E aí, Perol! Tá emocionado, Perol! Tá emocionado, Perol! Ó, Perol! Perol, dá um beijinho na Tassi aí! Tá muito linda! Mas isso daí é do chão aberto, não é dele não! Professor Faixito Belé, estará entregando o trofé de campeão para o capitão da equipe Linencinho Area! Levanta aí, Matel! Matel, daqui ó! Oi, Perol! Eu quero tirar uma também! Agora também...